Hoje, rapaziada, eu vou estar falando pra vocês sobre a mola esportiva que eu tô pensando em colocar no meu polo, rapaziada. Vamos fazer esse vídeo, é um pesado, eu espero que vocês curtam demais. E vocês, eu quero, mano, que vocês deixem muitos comentários sobre se eu devo colocar as molas esportivas ou não, se muda alguma coisa, se não muda. Deixa nos comentários que eu vou estar vendo todos, mano. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tamo com o meu polão aqui atrás, como vocês podem ver, o polão tá muito brabo, mano. Mudei muita coisa nele, cara. E eu tô com novos projetos aí pra mudar mais algumas coisas. E uma das coisas que eu tô pensando seriamente, rapaziada, é sobre as molas esportivas no polo, cara. Será que vai mudar alguma coisa? Eu já vi vários vídeos na internet que dizem que muda. Outros falam que não muda muita coisa, vale colocar a suspensão à rosca. Ou vale deixar essas molas mesmo, que não muda muita coisa. Outro já fala que muda sim, porque ela vem faltando, parece que um elo. Se eu estiver mentindo, rapaziada, se eu estiver falando qualquer besteira aí, vocês me corrigem aí no canal, deixa aí nos comentários sobre, se você entende mais sobre essa mola, se muda realmente alguma coisa no polo. Como vocês podem ver, a mola do polo, ela, cara, eu acho um pouquinho alto, mano. Tá ligado? Eu acho um carro um pouquinho alto, ó. Ó pra vocês verem daqui, ó, do chão. Sei lá, mano, eu acho um pouquinho alto, e eu acho que essa mola esportiva ia dar uma sentadinha mais nele, mano. Ele ia dar mais uma baixadinha. Mas, também, meu tio, né, mano, que é mecânico, ele mexe nessas coisas aí, ele falou, ó, não compensa você colocar a mola esportiva, já compra na internet. O que que vale a pena? Vale a pena você cortar um elo, então, porque a mola esportiva, ela vem faltando um elo, tal, né? Então, eu tô pensando muito seriamente sobre isso, sobre essas molas esportivas, cara. Se você já colocou no seu polo, já colocou no seu carro, rapaziada, deixa nos comentários que eu quero saber de vocês, mano. Então, será que vale a pena cortar um elo dessas molas que já tá no meu carro? Ou comprar uma mola esportiva, mano? Eu tô com essa dúvida muito grande na cabeça, cara. E, rapaziada, mano, eu quero dar uma baixadinha um pouco nele, pra ele ficar um pouquinho mais rente aqui, ó. Nessa medida aqui, mais ou menos, já tava bom, ó. Descendo, tipo, um pouquinho aqui, ó, já tava bom. Bom, dois dedos descendo, eu acho que já ficaria bom pra mim, ó. Dois dedos atrás e dois dedos aqui. Será que a mola esportiva, ela vai me dar essa altura aqui, ó, de dois dedos? Será? Não sei, rapaziada, não sei, mano. O carrinho tá top, mano. Ó a cinta de reboque que a gente colocou ali, ficou brabo. E essas pinças laranjas, cê é louco. Então é isso aí, rapaziada. Vamos dar um rolezão. Polão aqui tá tudo fechado, tá num lugar top aqui, mano. Cê é doido. Vamos dar um rolezão aí de polo. Se liga, rapaziada. Olha só, isso aqui. Lugarzinho bem top aqui, onde eu venho gravar todas as minhas conquistas, né, mano? Todas as minhas conquistas, quando eu reformei o Voyage e quando eu reformei o... Quando eu peguei o polo, mano, comprei o polão, né, mano? Vim gravar aqui nesse lugar. Então é um lugar bastante mágico pra mim. É um lugar que todas as minhas conquistas tá sendo realizado nesse lugar. E assim como qualquer outras conquistas que eu realizar, vou vir gravar nesse lugar. Pode ser outro carro mais pra frente, não sei. Deus na frente, né, mano? E vamos entrar aqui no polão? Vamos dar uma partida aqui no carro, né? Aquela partidona, tamo com a chave vó na canivete, fi. Já veio a original do carro mesmo. Pra quem acha que eu alterei alguma coisa, não. E hoje a gente vai falar sobre isso, cara. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre as molas esportivas no polo, né? Eu não sei, cara, se eu coloco, se eu compro essas molas esportivas ou se eu corto um elo, né, das minhas molas, normal. Não sei, cara, qual que vai ser. Tomara que dê tudo certo aí. Me ajude, rapaziada. Deixa muitos comentários aí que eu quero ver o comentário de vocês. O que vocês têm pra me falar sobre essas molas esportivas? Se realmente compensa, se realmente não compensa. Eu não sei, cara. Não sei se compensa ou não compensa. Então eu quero saber de vocês sobre isso, né? Eu acho muito importante aí vocês estar me deixando no comentário vocês que alterou isso no seu carro. Né? Olha que vista, rapaziada. Nossa, mano. Aqui é um lugar incrível, cara. Incrível mesmo. Lugar muito top. Então eu quero saber de vocês aí sobre esse upgrade aí que eu quero fazer no polo, mano. Sobre dar uma baixadinha de dois dedos aí no carro. Eu acho que a baixadinha de dois dedos já ficaria bom. Já ficaria bem top, cara. Nossa, mano. Eu ia ficar brabo. Uma baixadinha de leve. Né? Mas... Mas tá bom, mano. Vamos... Vamos pra casa? Né? Hoje a folga passou voando, mano. Pra quem não sabe, a gente trampa em mercado. Né, mano? Os caras ali ficam olhando, polo. É, então é isso aí, mano. Eu quero fazer esse upgrade, mas, nossa, eu tô com uma dúvida na cabeça. Cruel, rapaziada. Cruel mesmo. Não sei se eu faço. Não sei se eu corto um elo. Será que se eu cortar um elo da minha mola, será que vai ficar pulando, cara? Será que ele vai ficar quicando ou não? Mano, eu quero saber de vocês, rapaziada. Eu tô pensando sim em cortar um elo da mola, mano. Eu tô pensando seriamente. Seriamente, de verdade, rapaziada. Não sei se eu corto, não sei se eu deixo alto assim. E pode ser que eu corte, mano. Pode ser aí que dá uma loucura em mim. Eu vou lá e corto um elo. Você já tem... Rapaziada, vocês que cortam um elo da mola do seu carro aí. Quicou bastante? Ele ficou quicando ou ficou normal? Um elo faz alguma diferença ou não? Não sei sobre isso, né? Então, não vou falar se realmente ele quica, se realmente não. Porque eu não sei sobre esse assunto aí de cortar elo da mola, né? E sobre a mola esportiva. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra saber de vocês aí. Vocês que alterou essa mola no seu carro. Vocês que fez essa alteração no seu carro. Passar pra mim essa informação. Pra mim tá mais ciente do que eu vou fazer no meu carro. E do que eu vou colher o resultado. Qual vai ser o resultado disso, né? Que eu fizer. Então, eu acho que vale muito a pena aí vocês estarem comentando. Pra trazer projetos também no canal, né, mano? Pra vocês verem também como que fica esse projeto trazendo, né? Pra você também tá inspirando você fazer no seu. Mais pra frente. Você que tem um polo, tá com medo aí. Então, mano, eu tô fazendo aqui pra inspirar vocês aí a tá fazendo no seu também, mano. Entendeu? Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Nossa, essa vista meia-noite aqui tá meio top, hein, rapaziada? Fala aí. Então, eu peço pra vocês, rapaziada, que deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Isso aí vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube, né? E fortalece. Tamo rumo aí a 16 mil inscritos. 16 mil inscritos a gente vai lançar um escape novo no polo. Escape duplo de inox. Então, deixa o comentário, mano. Deixa muito like. Fortalece demais essa caminhada, mano. Isso aí, isso é louco. Vai ajudar a gente demais aí a tá lançando os projetos aí no canal. Trazendo os projetos novos aí pro polo também. O combustível subiu demais, hein, rapaziada? Fala pra vocês. Tá complicado. O negócio tá... Nossa senhora. Pensei que ia subir tanto assim, não, mano. O litro de álcool aí tá saindo cincão. Mas a gente vai parar. Você tá maluco? Mas então, falando aí sobre a mola esportiva no polo, cara. Eu acho que... Cara, eu acho que vai chamar muito. Vai ficar muito lindo. Ele dando uma baixadinha um pouco. Ele tá com roda 15, né? Pra muitos que não sabem. Eu já peguei o polo com roda 15 original. Original da Vox, né? Eu pintei ela já umas três vezes já de preto fosco. Tô pensando seriamente em pintar ela de... Eu tô pensando seriamente em mudar muito projeto ali no meu polo ali. Trazer uns upgrades diferentes, né? Diferenciado pra tá mudando aí. Principalmente a cor da roda, cara. Eu tava pensando em pintar de preto brilhante, rapaziada. O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar bom? Vocês acham que vai ficar ruim? Deixa aí nos comentários também que eu quero saber de vocês. Preto fosco ou preto brilhante? Qual que vocês acham que vai chamar? Deixa nos comentários que eu vou ver os comentários de vocês sobre isso. Sobre esse novo upgrade aí que eu vou tá trazendo, né? Posso pô dar uma rebaixada de grupo? Mas é assim mesmo, mano. Vamos ver os projetos aí que a gente vai tá fazendo. Inclusive lá no farol da frente também. Eu vou fazer uma máscara negra com aqueles adesivos lá que vende na internet, sabe? Você vem e aplica. É tipo isso, filma. Enquanto você não quiser, você vai lá e arranca. Tô pensando seriamente também em colocar esse daí. Vamos ver o que vai acontecer. Tô pensando em deixar ele totalmente pretão ali na frente. Totalmente ao black, né? O carro ali já tá tudo preto, mano. Nossa, esse carro tá preto. Tudo preto, rapaziada. Pensa. Eu tô pensando em deixar ele mais ainda. O carro ali já tá tudo preto. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Tô indo pra casa, mano. Fomos ali num lugarzinho só pra dar uma relaxada, né? Aquele lugar lá eu tava parado pensando sobre a vida. Pensando sobre várias coisas aí, mano. Entendeu? Mas a gente tá indo pra casa aí, rapaziada. Eu tô afim de lançar alguns projetos aí no Polo. Vamos ver aí o que a galera vai falar aí no canal. Né? E umas 16 mil inscritos aí, cara. Que falta pouco pra gente bater esse número aí. Pra gente tá lançando um escape duplo no Polo. Eu tô pensando em fazer direto. Tirar o abafador que tá lá atrás. E fazer diretão. Tá ligado? Não sei. Vamos ver aí. Tá escurecendo já, cara. Até que escureceu rápido. O dia passou voando hoje. Na verdade, os dias tá passando rápido, né, rapaziada? Nossa, falar pra vocês, mano. O negócio tá voando demais. Tá setinha pra entrar na pista, né, mano? Tá setinha pra entrar na pista, né, mano? Cara, eu não sei se a polícia me deu uma multa hoje, mas foi sacanagem deles, cara, se me deu. Porque, tipo assim, eu tava no centro da cidade, tá ligado? E fechou o farol. E eu parei no farol e... Tipo assim, fui trocar de música, mas o celular tá no painel aqui, ó. Trocar de música, parado, rapaziada. O sinal fechado, totalmente fechado, o carro parado. Tava mexendo. O policial parou do meu lado, ficou me olhando. Aí ele afastou a viatura pra trás, ficou olhando minha placa, pegou a caderneta e começou a anotar, mano. Cara, se me deu essa multa, mano, vou ficar muito triste. Porque, cara, o carro tava totalmente parado, rapaziada. Juro pro seis, mano, o carro tava parado. Se foi, se o policial deu a multa, é sacanagem, mano, do cara. Sacanagem demais, porque o carro tava parado, mano. Parado, totalmente parado. O sinal acabou de fechar e é um sinal mais demorado aqui da minha sítio, mano. Onde tem um cruzamento das principais vias, sabe? Aí ele parou, mano, do meu lado, olhou pra minha cara assim, viu, mexendo aqui no painel. Mesmo se eu tivesse mexendo no som. O celular tava aqui, rapaziada. Nenhum momento eu peguei na mão. O celular tava aqui no painel. Tava parado o trânsito e eu, tipo assim, mexendo, esperando o sinal abrir. Pra achar uma música. Achei a música, parei de mexer. Aí ele foi pra trás do meu carro, começou a olhar a minha placa, pegou a caderneta e começou a anotar. Não sei se me deu a multa, cara. Tô preocupado demais. Meu louco, cara. Tava parado, totalmente parado. Acabou de fechar o sinal. E é um sinal que demora ali, mano. Pra caramba pra abrir, velho. Fica um minuto parado lá no sinal. Ou até mais, mano. Sinal demora demais, velho. Isso é louco. Aí fez um negócio desse, cara. Não sei se eu levei multa ou não. Tomara que não, hein. Se eu levei a multa, vai desanimar. Porque a gente que trampa em mercado, tá pensando em trazer vários projetos no carro, velho. Pessoal, uma multa lá de dois mil real. Você é doido, rapaz. Quebra minhas pernas total. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês. Né? Vamos que vamos. Não pode parar nunca. E eu quero ver o comentário de vocês aí sobre cada assunto desse que a gente tratou aí no canal. Né? Tinha muitos comentários aí que eu vou estar vendo. Esses caras na pista, velho. Doidão. Olha o BMW. Um milhão, filho. Mandando sair da frente, filho. O bagulho tava lá atrás já, dando a luz pra mim sair fora. Você é doido? O BMW é top, hein, cara. Nossa, que carro louco, mano. E ainda eu assisto uns vídeos aí de vários youtubers aí que compram esses carros e ficam desmerecendo o carro, mano. Falando que é um lixo, que eu não sei o quê, mano. Eu acho que isso aí é um desmerecimento, mano. Pela conquista, tá ligado? Que o... Que vem muito fácil pra ele e o cara fica metendo o pau, mano. Tá ligado? Não é coisa de uma pessoa humilde fazer, mano. O cara chegou naquilo ali, mano. Tá ligado? Verdade, velho. Do que desfazendo no carro daqui e lá? Imagina aí, tipo assim, desmerece o nosso. Porque o nosso é bem abaixo. O cara fica metendo o pau no BMW. O que o que o nosso vai pensar do nosso? Né? Isso é louco, cara. Pode ser assim, não. Bora pra casa. Mais um dia, quantos minutos deu? Rapaziada, deixa muitos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ruma a 16 mil inscritos. Se 16 mil inscritos vai vir muito projeto pra... Compartilha o máximo, mano. Fortalece essa caminhada nossa no YouTube, mano. De verdade, rapaziada. Tudo que eu tô tentando fazer aqui, trazendo conteúdo pra vocês, não é fácil. Então o máximo que vocês podem fortalecer é compartilhar. Se inscrever, ativar o sininho. Deixar o like. Comentários. E compartilhar o máximo, mano. Que vocês puderem. Isso aí vai ajudar demais. Então é isso aí. Tamo junto, é nóis. E fui. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Tchau, 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 tchau.